Oi gente, tudo bom com vocês? Eu vim aqui hoje pra mostrar como é que eu faço a fitagem no meu cabelo, mesmo ele sendo um cabelo curto, pra ele ficar com esse volumão aqui maravilhoso. Então se você quer saber como eu faço minha fitagem, continua assistindo. Então vamos lá né gente, separa o cabelo em quatro partes, não necessariamente iguais, mas é bom separar pra ajudar. Pega um pouquinho de creme, molha a parte que você já separou e vem com o dedo tipo de garra, tipo pente mesmo, pra poder separar os fios e ficar as fitinhas de caixinho bem bonitinhas. Se precisar faz um dedo liso aqui, outro ali. Eu separei essa parte do meu cabelo mais uma vez porque eu achei que tava muito grosso, então separei mais uma vez. Tô usando pente porque minha piranha quebrou. Vamos lá, pega o cabelo com um pouquinho de creme e vai indo com as mãozinhas assim, tipo garra, tipo um pentinho, pra fazer as fitinhas né, as mechas bem mais definidinhas. Pega a outra parte do cabelo. Essa parte do meu cabelo é um pouquinho mais rebelde, ele fica sempre um pouquinho mais crespo, então eu usei o pente pra poder ajudar a fazer as fitinhas né, a parte mais grossinha. Vim com o creme e com a mãozinha de garra, mãozinha de pentinho, você vai passando pra definir os cachos. Dei uma amassadinha de leve, porque senão pode ser que tire o creme, então não vai ajudar muito. Essa parte da frente do meu cabelo tá enrolando bem menos porque eu descolori né, então tem que tomar um certo cuidado e hidratar bastante. Vamos lá, faz a mesma coisa com a mão, né, você faz a mão pentinho. Gente, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz desse lado, eu vou fazer do outro lado também. Tá? Mas eu não vou fazer vocês ficarem aí esperando, então já já volto. Agora com os dois lados prontos, eu vou esperar secar e vai ficar aquele armado maravilhoso. Volto já já. Meu cabelo já tava quase seco, mas aí pra finalizar eu peguei um pouquinho de aves de coco, mas bem pouquinho mesmo. Coloquei nas pontas do cabelo e vim passar o secador por cima, que é pra dar mais volume, pra dar mais movimento pro cabelo. Eu usei o secador assim, numa velocidade baixa e não muito quente, também morninho, só pra poder ajudar no volume mesmo, gente. E é isso, como vocês podem ver, super fácil, né? Então, gente, é isso. Como vocês puderam ver, não tem segredo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Clique em curtir, se inscreve no canal, vai lá na página do Facebook pra também curtir a página. Se for me procurar no Instagram, no Snapchat, é tudo Joyce's Eye, beleza? Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus e tchau, tchau.